Você jogou fora Já tá valendo? Não, não É o 900 Infelizmente você jogou fora Você teve a sua hora Mas prefiro dar um tempo O meu Rolex Me vale uma nota Não quer ficar parado Tu pra frente igual um ponteiro Tic tac, tic tac Sua hora tá passando Eu tô tacando Em todas as minas dos baile Tic tac, tic tac Sua hora tá passando Eu tô vivendo Eu tô curtindo a vontade Tic tac, tic tac Sua hora tá passando Eu tô tacando Em todas as minas dos baile Tic tac, tic tac Sua hora tá passando Eu tô vivendo, eu tô curtindo a vontade Tic-tac, tic-tac Sua hora tá passando, eu tô tacando Em todas as minas dos baileiros Tic-tac, tic-tac Sua hora tá passando, eu tô vivendo Eu tô curtindo a vontade Não, 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 não Tic-tac, tá mal e certo Não, 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 não Infelizmente, você jogou fora Você teve a sua hora, mas preferiu dar um tempo O meu Rolex, me vale em uma nota Não quer ficar parado, tô pra frente igual um ponteiro Tic-tac, tic-tac Sua hora tá passando, eu tô tacando Em todas as minas dos baileiros Tic-tac, tic-tac Sua hora tá passando, eu tô vivendo Eu tô curtindo a vontade Tic-tac, tic-tac Sua hora tá passando, eu tô tacando Em todas as minas dos baileiros Tic-tac, tic-tac Sua hora tá passando, eu tô vivendo Eu tô curtindo a vontade Tic-tac, tic-tac Sua hora tá passando, eu tô tacando Em todas as minas dos baileiros Tic tac, tic tac Sua hora tá passando, eu tô me vendo, eu tô curtindo a vontade Não, 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 não Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Não, 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 não Tic tac, tic tac Sua hora tá passando, eu tô tacando em todas as minas dos baile Tic tac, tic tac Sua hora tá passando, eu tô me vendo, eu tô curtindo a vontade Tic tac, tic tac Sua hora tá passando, eu tô tacando em todas as minas dos baile Tic tac, tic tac